Fala, meus queridos amigos do canal Mundo Premium, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo bem rápido, é só para dar dois recados para vocês importantes. Primeiro recado é que eu vou começar a fazer aqui uma nova consultoria no canal, justamente para ajudar você a realizar o sonho de ter o seu carro premium importado, né? Então você que está procurando um carro premium para comprar e está com medo, está inseguro, entre em contato com a gente lá no Instagram, que com certeza a gente vai ajudar você a realizar o seu sonho, ok? Eu pretendo ir pessoalmente comprar o carro para você. Então eu comecei esse projeto de Car Hunter e eu quis trazer para vocês aqui a novidade. Tudo bem? Então eu pretendo ajudar vocês a realizar o sonho do carro premium. E o segundo recado que eu queria dizer para vocês, né? Como você já deve ter lido aí no título e na capa desse vídeo, eu coloquei a minha BMW 320i modelo E90 à venda. Infelizmente eu vou precisar me desfazer da minha BMW. Muitos de vocês também me perguntam, né? Marcos, qual carro que você tem? O que você dirige? E eu queria dizer para vocês, pessoal, eu tenho dois carros, ok? Eu tenho uma BMW e eu tenho uma Mercedes. São carros que eu gosto muito, que eu demorei muito para poder encontrar, para poder comprar. Foi muito tempo pesquisando, né? Para poder fazer ali o melhor negócio. E eu gosto muito dos meus dois carros. Porém, o que acontece? A minha Mercedes, ela é muito rara. É uma Mercedes muito rara, raríssima. Inclusive eu estou para trazer um vídeo para vocês aqui explicando do porquê minha Mercedes é tão rara. A minha Mercedes eu fui buscar ela em Minas Gerais, né? Eu moro aqui em São Paulo. Eu fui buscar a minha Mercedes lá em Belo Horizonte. É um carro que eu não me vejo vendendo, né? A Mercedes é um carro que eu pretendo ficar com ela para o resto da minha vida. É um carro que de todos os carros que eu já tive até hoje, desde o meu primeiro carro até hoje, a Mercedes é o carro mais divertido, mais legal e mais bacana que eu já tive em toda a minha vida. Então é um carro que eu não vendo por dinheiro nenhum. Então a Mercedes simplesmente é um carro que eu não negocio, simplesmente não vendo. Eu gosto muito do carro, né? E eu gosto muito também da BMW, tanto quanto eu gosto da Mercedes, porque a BMW também foi muito tempo pesquisando, muito difícil encontrar uma nesse estado. A minha BMW, ela é uma BMW muito rara também, não pelo carro em si, mas no estado de conservação, no histórico de manutenção desse carro, realmente eu pesquisei muito e foi muito difícil achar. Então é outro carro também que eu não comprei para vender, né? Na verdade, nenhum carro meu, nunca comprei nenhum carro, pessoal, pensando em vender, tá? Eu não sou esse tipo de dono. Eu compro o carro já pensando em fazer ali um bom negócio. E aqui já fica uma dica para você que está procurando um carro desse, com esse motor. O mais importante é você saber o combustível que o ex-dono utilizou no carro. É você saber o lubrificante que ele coloca, as peças que ele coloca no carro, a oficina que mexe. Isso é tudo muito importante, pessoal, né? Quando a gente fala de comprar carro importado, muita gente só quer saber de quilometragem. Ah, quilometragem, quilometragem. Pessoal, vou dizer para você, a quilometragem é importante também, não vou dizer que não, mas... O mais importante, tá? Para você ser feliz com esses carros, é você saber o histórico de manutenção. Você tem que comprar esse carro de um dono zeloso, alguém que cuida do carro, né? E era isso que eu estava procurando na época que eu estava procurando essa BMW. E desde zero, o ex-dono levava esse carro para fazer todas as revisões e manutenções só na Austin. Essa BMW minha, desde zero quilômetro, todas as trocas de óleo, por exemplo, foram feitas na Austin, tá? Na concessionária. Isso foi uma coisa que chamou minha atenção na época e eu falei para o dono, olha, eu quero ir ver esse carro. Quando eu cheguei lá, eu vi o estado do carro. Eu vi que o ex-dono ali só rodava num bom combustível. Fazia as manutenções rigorosamente ali como tinha que ser. Então foi a BMW que eu me encantei já de cara, né? Quando eu vi esse carro pela primeira vez, eu fiquei chocado com a conservação do carro, a maneira como o carro estava. É o ponto negativo para mim nesse carro, na época que eu fui comprar, ele já estava com uma quilometragem alta, né? A quilometragem desse carro estava na casa dos 135 mil quilômetros, né? Isso porque o ex-dono desse carro, ele tinha uma empresa em Cotia e morava em São Paulo, então ele pegava todo dia ali a Raposo Tavares, quilometragem de estrada. Tanto que se você levantar essa BMW ou ela por baixo, você vai ver como o carro está tudo novinho, né? Eu faço as manutenções também só na Austin, né? Eu mantive isso. E sempre que eu levo esse carro lá na Austin é engraçado, porque o pessoal fica olhando e fala Nossa, esse carro não parece que tem a quilometragem que tem. Eu, depois que comprei, eu estou com ela há pouco mais de três anos. A única coisa que eu mudei, eu comecei a usar só pódio nesse carro. O ex-dono colocava ali uma comum, de vez em quando eu colocava uma pódio. Eu passei a utilizar só pódio, né? Então é um carro que também só anda na gasolina pódio. E hoje essa BMW minha está com 170 mil quilômetros rodados, né? Eu rodei aí quase 40 mil quilômetros nela desde que eu comprei. E é um carro sensacional, pessoal, tá? Ela está com uma alta quilometragem, mas se você ver o carro pessoalmente, você vai entender, né? Se você verificar, vou mostrar para você onde eu faço as manutenções, tá vendo? Então todo tipo de manutenção, serviço eu faço na Austin, né? Não tenho só essa, né? Eu tenho outros papéis aqui também da Austin, tudo bem? É o tanto de ficha que eu tenho aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, estão históricos de manutenções feitas na Austin, tá, pessoal? Então realmente dispensa comentários, né? Esse carro meu é um carro muito inteirinho. Então é um carro sensacional. Esse é um carro que hoje, pela tabela FIP, ele está custando ali na casa dos 57 mil reais, né? E eu estou pedindo na minha 51,900, tá? É um valor muito abaixo por tudo que o carro entrega, né? A minha versão top com teto. Então só você vendo a minha BMW pessoalmente para você entender como esse carro está inteiro, né? Essa BMW foi trocada, os retentores de válvula, ali no finzinho do ano 2019. Então os retentores foram trocados. Então essa é a manutenção também que você não vai precisar fazer, né? Os retentores estão ok, o carro não baixa uma gota de óleo. Então se você está vendo esse vídeo, né? E está procurando aí uma 320i e a 90, entre em contato com a gente lá no Instagram. De repente a minha BMW, ela pode ser sua. E eu fiz um vídeo, né? Um vídeo curto aí para poder mostrar a BMW por dentro e por fora. E aí galera, tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho da BMW, tudo bem? Essa é a minha 320i. Teto solar. Dá uma olhada no carro aí. Dá uma olhada no estado geral do carro. Realmente esse carro é um carro incrível. Demorei muito para achar esse carro quando eu fui comprar ele. Olha só. Essa é a 320i aí. Ok? Dá uma olhadinha aqui, ó. Bem rapidamente. A porta traseira. O interior do carro. Aqui, ó. Agora vamos usar o que interessa, né? Ar-condicionado Dual Zone. Tudo funcionando perfeitamente. Ok? Olha só o estado do carro. E o mais bacana está aqui, né? Primeiro, né pessoal? Dá uma olhada. 170 mil quilômetros rodados. Essa quilometragem é uma quilometragem de estrada, né? Eu, quando eu comprei essa BMW, eu pesquisei muito para poder encontrar uma. E essa daqui já estava com uma quilometragem alta quando eu comprei há três anos atrás, né? O ex-don não utilizava muito aí em estradas, né? Mas quem conhece esses carros sabe que quilometragem não é nada, né? Olha que interessante. Você vem aqui no check, ó. Aperta. Aparece lá o check ok, tá? Isso é bem difícil, né? Nessas BMWs. A maioria dá erro no painel. Enfim, né? A minha não tem nada aceso. A luz de injeção. De verdade, essa BMW está um espetáculo. Nível de óleo, ó. Logo, logo eu vou fazer a troca de óleo, né? Prazo da troca de óleo aqui, se a gente for dar uma olhada, ó. Se você entrar aqui, ó. Em Service Info. A próxima manutenção do óleo, ó. É daqui a 6 mil quilômetros, ó. Em dezembro de 2021. Só que eu nunca espero, né? Essa quilometragem. Eu sempre troco antes, tá, pessoal? Mas o carro praticamente não baixa nada de óleo. O carro dispensa comentários, né? Ó, a chave dela tá aqui, tudo bem? O mais interessante é o seguinte. É você colocar a chave aqui, ó. Tá no compartimento. Ó. Vamos dar partida no carro. Ó, o carro já funciona. A luz da injeção apaga. Tá vendo? Absolutamente nenhum erro no painel. Essa BMW só anda na gasolina Podium. Realmente ela dispensa comentários, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Os botõezinhos tudo íntegro funcionando. Ó. Vamos ver aqui do lado de fora agora. Tá aí, pessoal. Essa BMW quem pegar vai literalmente ganhar na loteria. O carro tá sensacional. Tá aí, pessoal. Os pneus dela são pneus não flat. Tudo bem? Olha só. É isso aí, pessoal. Com muita dor no coração, tô vendo. E é isso aí, pessoal. Então, quem tiver interessado, entre em contato com a gente lá no Instagram, arroba o canal Mundo Premium. Vai ser muito bacana poder falar com você, te atender e tirar as suas dúvidas, ok? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. E não esquece de deixar a curtida, porque a curtida ajuda muito aí o crescimento do canal e me ajuda também a trazer conteúdos assim pra vocês. Meu nome é Marcos, esse é o canal Mundo Premium. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri